Sempre eu recorrei no ponto J.S.P. Jovem S.L.A.T. pelo Pão Esta música Fala sobre Dois pontos Vamos consumir o que é nosso Não se preocupe Não se preocupe Eu não sou produções Let's go Vamos consumir o que é nosso 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 As minhas músicas São produzidas Aqui é o Macat No estúdio CM As minhas músicas São produzidas Para o título nesse mundo Aqui é o Macat São calcificadas As minhas músicas Graças ao estúdio Estúdio CM São calcificadas As minhas músicas Graças ao Nésimo Nésimo Produções Vamos consumir o que é nosso 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 Um minuto Um minuto Um minuto aqui, aqui é o mercado Estúdio aqui, aqui é o mercado Produzimos as músicas, aqui é o mercado Capitamos as músicas, aqui é o mercado Vamos valorizar o nosso produto Então vamos consumir o nosso produto Vamos orgulhar aquilo que é nosso Para a penta, quase, quase Isto é nosso Vamos consumir o que 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 é nosso Arrieri, arrieri, arrieri XSV, XSV, XSV Máquipi 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 Obrigado.